Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão explicou o que o governo vem fazendo para combater a pirataria no país e anunciou a criação da Secretaria do Direito Autoral para o início de 2018. Nós estamos desenvolvendo no Ministério uma política de combate à pirataria. Recomendamos que a Ancine crie um departamento especificamente para isso e vamos criar agora, no início do ano, a Secretaria do Direito Autoral no Ministério da Cultura que terá também um departamento especializado no combate à pirataria. A ideia é sermos implacáveis nessa luta porque a pirataria, ela drena 50% das receitas das atividades culturais e criativas. Se hoje elas já respondem por 2,64% do PIB, a estimativa é que isso poderia ser pelo menos 50% maior. Legenda por Sérgio 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 Legenda por Sérgio Sérgio